População cobrando a todo o tempo. As denúncias não param de chegar. Mais uma enviada à nossa equipe, onde o morador cobra da gestão municipal melhorias na Vila Biné. O que eles temem na realidade é a chegada do inverno e demonstram como ficou no último inverno. Casas inludadas. Se nada for feito, a situação possa se repetir. No vídeo é mostrado os dois lados da moeda. Primeiro, uma situação. Em seguida, como fica no inverno. Chuva, muito grande. Na cidade de Codó. Olha o quintal. Como é que não está? Bom dia. Essa é a Vila Biné. A gente está precisando de aterro e pincho. O que o prefeito não faz, não manda colocar. Só manda colocar nas avenidas da Vila Biné. Essa rua, quando está no inverno, enche de água. Principalmente esse pedaço. Essa casa aqui. E enche de água. Fica um mar. Prefeito. Olha para essa Vila Biné. Não é só para as avenidas, não. Tem ruas, quadras. Que precisa.